Salve, salve rapaziada pra quem me conhece, eu sou o Saulo e manos, hoje estamos aqui novamente para abrirmos muitas caixas de skins de CSGO Hoje estou off live, ou seja, não estou em live e acabei de depositar 500 dólares da minha conta, do meu banco, do meu cartão de crédito E eu vou tentar utilizar a minha extensão pra profitar, se você ainda não tem a extensão O link da extensão tá aí na descrição Manos, estou aqui então com 700 dólares e 700 bonus points Ai, Saulão, você acabou de falar que você depositou 500, não 700, é claro, velho Eu depositei 500 dólares usando o cupom solo Que dá 40% de bônus 40% de 500, 200 Ou seja, 500 mais 200, 700 dólares Sempre que você for depositar no CSGO.net Deposite utilizando o cupom solo 40% de bônus E além desses 40% de bônus, você ainda participa de sorteios mensais E o sorteio mensal do mês de julho é de uma Butterfly Crimson Web No valor de 4.600 reais Pra participar, é só usar o console no CSGO.net E mandar print no formulário que tá na descrição Tá, clã, vamos tentar fazer esses 700 dólares virar alguma coisa Ah, deixa eu obter isso aqui também Pra vocês verem que eu acabei de realmente depositar aqui, ó Comecei aqui, ó 100 dólares, 200 dólares, 300 dólares, 400 dólares Aqui, ó Então pra vocês verem que eu realmente depositei, ó 13 minutos atrás, 100 dólares Depois mais 100 dólares Mais 100 dólares Mais 100 dólares E mais 100 dólares Ou seja 1, 2, 3, 4, 5 de 100 dólares 500 dólares depositados do meu cartão de crédito 500 dólares que dá aproximadamente 2.700 reais com o IOF Então vamos que vamos, velho Vamos abrir aqui a caixinha Saulo 5 vezes Deixa eu já baixar o som aqui que eu tenho certeza Pera aí, eu vou ter que clicar pra baixar Ai, meu Deus do céu, minhas orelhas Ai, já tá baixo Já tá baixo, safe Vamos lá, manos 5 caixas Saulo pra começar estourando Nenhuma foi profite, irmão Quase um profite 59, a gente gastou 110 Ai, mano, mais 5 Seja que Deus quiser Ai, meu Deus do céu Mano, tem que ter pelo menos um skin top, velho Ok, Alpineonor Pelo menos isso Pelo menos isso Deu bom Deu bom Ok, 95 Mano, vamos jogar esses 95 dólares no contrato Na verdade, 101 dólares no contrato Fui Uhul Mano, 101 dólares virou 200 No contrato de troca Safe do safe Papito A extensão aqui do lado direito tá meio bugada Só tá aparecendo os dois drops mais recentes de profit Mas em breve a gente vai corrigir esse erro, tá bom, galera? Mas os dois drops mais recentes já tão aí Ai, Celão, como assim os dois drops mais recentes? Ó, se eu tiver um profit nessa caixa agora, vai colar ali É, eu não tive no caso Mais uma tentativa Não tive também Mais uma tentativa Não tive também Agora eu tive Viu? Substituiu aquele outro profit que tava ali Mano, será que a gente consegue fazer 33 dólares virar uma Falcon de 100? Vamos ver Tomara que sim Tá bom, né? Velho, 474 dólares Eu vou abrir uma caixa de FAQ Não quero nem saber Já que tá lá Tá aberta Pelo menos os 500 dólares eu quero de voar também Huntsman Knight Mais uma Abalo essa Huntsman Knight, viu? Abalo Nossa, mais abalo ainda Depois estamos 500 Estamos com 411 Ganhei 3 facas E vou colocar essas 3 facas no contrato E seja o que Dios mio quiser, velho 5 best of 3 Ok Tomei mais 2 2 aqui Maravilha Contrato Como é que a gente vai fazer? A gente vai colocar uma aqui na ponta A gente vai preencher aqui, ó Aí Peraí, tira aqui A gente tem que fazer um negócio bonitinho, velho Outra na ponta Aqui está, meus lindos Um contrato de trocas De 413 dólares Que pode vir uma skin de 100 dólares Que pode vir uma skin de 100 dólares Até uma skin de 1655 dólares Ganhei 3 facas Abrindo caixa E vou jogar as 3 facas que eu ganhei no contrato Vamos ver se agora vai Ih, agora foi Puta merda 400 dólares virou 120 Gente, a gente tem que recuperar pelo menos os 500 que a gente depositou, correto? Tá nas mãos de Deus Puta que pariu É isso, velho Ufa Ufa Mano, recuperamos os 500 que a gente começou Mano, eu vi de perto o hippie, velho Eu vi de perto o hippie Vou pegar essa faca Tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo, velho Olha só na bita, velho Ufa Meu coração, tá Colocamos 500 com 40% de bônus Foi pra 700 E no final das contas pegamos uma faca de 500 Uma nova notificação de troca Chegou a faquinha Veio Factory New Face 3, na verdade Ok Aceitei ela aqui já E vamos ver como que tá Essa faquinha Lá dentro da Diogo Inspecionar no jogo Vamos lá Aí, manos, aqui está a faca Ela veio float 0.06 Face 3 Até que veio com bastante de azul Só que o float dela acabou com a faca, velho A faca não tá bem Não tá muito legal, não Sendo bem sincero Mas Pelo menos ela vale aquele valor que tá falando lá Vamos voltar ali pra ver quanto que ela vale É bonita a faca Vocês querem ela de sorteio pra vocês? Deixem nos comentários Se vocês quiserem eu vou soltar um sorteio dessa faca Lá no meu Instagram Essa faca vale 2.922 reais Que dá 571 dólares Ou seja, tivemos um profite de 71 dólares Então meus lindos Esse foi o vídeo Se você gostou Arrebenta aquele like Se inscreve no canal Lembre-se sempre de utilizar o pão Saulo No csgo.net Eu vindo nessa Um beijão do Saulo pra todos vocês E fui Tamo junto Mães Eu também Tchau E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri